Fala pessoal, beleza? Professor Heitor Simões com a parte de estatística, beleza? Algumas dicas muito rápidas e muito objetivas para a sua prova, dois temas. O primeiro deles, sobre variáveis, o tópico 7.2 do seu edital. Tenho que lembrar lá o que eu tenho as variáveis quantitativas, que estão relacionadas com números, entre aspas, contagem ou medição. E tenho as variáveis qualitativas, que são aquelas relacionadas com uma propriedade, uma característica ou uma qualidade da minha variável, tudo bem? Separando de novo, eu tenho que as variáveis quantitativas são discretas ou contínuas. As discretas são os pontos isolados ou aquela variável que assume apenas números inteiros, ou seja, não assume casa decimal, beleza? Exemplo, número de filhos, número de roubos em uma determinada área, número de acidentes em uma determinada rodovia, tudo bem? Agora, as variáveis quantitativas contínuas, são aquelas que têm continuidade, ou seja, assumem qualquer valor, tranquilo? Inclusive aqueles que têm casa decimal. Exemplo, a sua altura, o seu peso, consumo de energia elétrica, consumo de água, beleza? Porque eu falei entre aspas número, lembra lá que, por exemplo, CPF, RG, o CEP da sua casa, isso tudo é uma variável qualitativa, porque ela caracteriza a minha variável. Eu não estou contando ou medindo a minha variável, tudo bem? Eu estou simplesmente caracterizando. Nas variáveis qualitativas, que é aquela que remete a característica, qualidade ou atributo da minha variável, eu tenho ordinal e nominal. Começando pela ordinal, é tudo aquilo que tem ordem. Por exemplo, postos e graduações da PM, soldado, cabo, sargento, subtenente, tenente e assim por diante. Classe social, A, B, C, D, E, tudo que eu consigo colocar em ordem, ordinal, beleza? A outra qual é? Nominal, que é tudo aquilo que eu não consigo colocar em ordem. Por exemplo, religião. Por exemplo, gênero, masculino ou feminino. É uma característica ou atributo da minha variável, mas eu não consigo colocar em ordem, tudo bem? Então, relembrando, as minhas variáveis são quantitativas ou qualitativas. As quantitativas eu divido ainda em contínuas ou discretas, tranquilo? As variáveis qualitativas eu divido elas em ordinal ou nominal, beleza? Outro tópico importante, variação percentual. Tenho que lembrar de que não é necessariamente uma regra de 3, muito cuidado. Qual é a fórmula para a variação percentual? E o conceito que eu tenho que lembrar, a variação percentual, é a diferença percentual entre dois valores. Diferença percentual entre dois valores. Como eu calculo isso, Heitor? Valor final menos valor inicial, tudo isso dividido pelo valor inicial. E lá na frente eu multiplico por 100 para transformar em uma porcentagem. De novo, valor final menos valor inicial sobre o valor inicial. Lá na frente eu multiplico por 100 para transformar em uma porcentagem, tranquilo? Muita calma na hora de organizar essa informação. Lembrando que análise de gráficos e tabelas servem para transmitir uma informação para você. Então primeiro leia o seu gráfico, leia a sua tabela, o seu diagrama, para entender qual é a informação que o exercício está passando para você. Depois disso, você monta naquilo que as alternativas estão pedindo também, tudo bem? E além disso, obviamente, muita tranquilidade para fazer as contas. Não acerte na hora de organizar a formatação, na hora de colocar nas fórmulas e erre na hora das contas. Tranquilo? Faça com muita tranquilidade. Obviamente, lembrando de gerenciar o tempo de prova. Não fique extremamente agarrado em uma questão e esqueça das demais. Beleza, pessoal? Forte abraço e uma excelente prova para você.